Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou explicar pra vocês como eu fiz a transformação do meu tampo, né, da minha mesa de jantar, que era totalmente transparente e ficou assim, com esse vidro leitoso, eu achei super requintado, super bonito. Então minha mesa era assim, gente, de vidro, né, e esses são os materiais que eu utilizei, eu comprei dois rolos de vinil adesivo, tá, lá das lojas Casa da Arte, cada um tem dois por 45 centímetros, tá bom, na cor branca. Comprei também tesoura, estilete e essa espátula que é imprescindível, é uma espátula de silicone, que ajuda bastante na hora de esticar, tá, o adesivo, tá bom? Esse que vocês viram, inclusive, é meu cupom de desconto pra quem quiser receber em casa e pagar mais barato nos materiais. Então, pessoal, eu comecei tirando toda a gordura da mesa com detergente e sabão e bucha mesmo, lavei a mesa praticamente, e aí depois que eu sequei, eu molhei novamente, né, porque essa água, esse vidro molhado, vai ajudar você a posicionar o vinil, tá vendo? Sem grudar, é, imediatamente. Então, você tem tempo ali pra mexer nele, pra esticar direitinho, pra medir, tá? Então, ele não vai grudar de imediato, só depois que essa água secar, tá? Então, você estica bem e aí, com a espátula, você vem empurrando esse ar e essa água, tá vendo? Vai alisando com a ponta dos dedos também e vai sentindo o adesivo, ele vai perder a força, não vai ter muita aderência. Então, você vai conseguir, sim, posicionar, retirar, se ficar torto. Com todo o tempo do mundo, você vem fazendo assim com muita paciência, muita calma, tá? Chegando no final, a gente pode cortar esse excesso a grosso modo, porque depois com o estilete a gente vai vir reparando bem certinho. E aí, você vai fazer do outro lado também, se precisar emendar como eu precisei, tá? E aí, depois de recortar tudo, você pode passar um paninho também, o pano, ele também vai ajudar a tirar as bolhas. E aí, após fazer toda essa aplicação, você vem com a tesoura ou com o estilete, aparando as bordas ali com bastante cuidado. E aí, tem que ficar assim, ó, bem esticadinho, sem nenhuma bolha, tá? Bem certinho. Depois de umas 5, 6 horas, você vai perceber que tá sequinho, gente, a água toda vai secar. E aí sim, é hora de você virar esse vidro, né, pra baixo. O adesivo tem que ficar pra baixo. Eu pedi a ajuda do meu marido, porque o meu tempo é muito pesado. E assim, ficou o resultado. Eu acendi a luz aí pra vocês verem. Olha como fica brilhante, fica bem bonito mesmo, né? E mesmo precisando fazer uma emenda, pra mim ficou imperceptível. Eu vou tentar chegar mais perto pra vocês verem que se você juntar bem um adesivo no outro, quase não aparece, tá? E eu curti muito. Agora eu quero saber a sua opinião, se você gostou. Deixe o seu joinha, deixe um comentário pra mim, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Compartilhe o vídeo nos seus grupos, tá? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!